Foi preso hoje no Rio de Janeiro um ex-superintendente do Ibama no Pará, que ocupou o cargo durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Paulo Castelo Branco foi condenado em 2002 por crime de concussão, que acontece quando um funcionário público exige para si ou para outra pessoa vantagens indevidas. A Justiça Federal decretou a prisão do ex-superintendente em dezembro do ano passado e ele era procurado pela Interpol. Paulo Castelo Branco está detido na Polícia Federal do Rio de Janeiro e deve ser transferido para Belém na segunda-feira.